Oi pessoal! Receitinha hoje vai ser pudim de pão caseiro. Para o pudim vou usar três fatias de pão, três fatias assim, uma caixinha de leite condensado da grande 395 gramas, vou usar uma colher de margarina, três ovos, leite, duas caixinhas da mesma do leite condensado eu enchi, ainda que a xícara não cabe, ainda tem um pouquinho aqui, e vou usar uma colherzinha de baunilha para dar um saborzinho bem gostoso. Vou bater esses ingredientes todos no liquidificador. Gente, eu derreti o açúcar, agora eu vou colocar ele aqui nessa forma, eu coloquei uma xícara de açúcar, coloquei mais quase uma xícara de água e deixei derreter o açúcar branco com água e no final quando seca a água ela fica dessa cor. Gente, agora eu vou colocar os ingredientes no liquidificador. Primeiro eu vou colocar o pão e vou dar uma rasgada nele aqui e molhar com o leite e molhar com o leite. Colocar as ovos, colocar a baunilha, colocar uma colherzinha de sobremesa. Vou colocar duas colherzinhas dessa de sobremesa de margarina, que vai dar uma grande. Leite condensado. O restante do leite. Agora eu vou levar, gente, para bater por apenas um minutinho, só para misturar bem os ingredientes e colocar na forma. Gente, eu já caramelizei a forma. Já bati aqui também o meu pudim, os ingredientes. Eu vou cozinhar o meu pudim no banho-maria. Então já coloquei a forma aqui dentro, coloquei mais ou menos um dedo e um pouquinho a mais de água. E agora eu vou colocar aqui a misturinha que eu bati. E agora eu vou deixar a panela tampadinha até ele cozinhar. E isso vai levar mais ou menos uns 40 minutos por aí. E assim que ele for fazendo aqui o cozimento, eu vou mostrando para vocês. Gente, já passou 20 minutos. Já está nesse jeitinho. Já está quase pronto aqui o nosso pudim. Gente, meu pudim já está cozido. Agora eu vou desligar o fogo e vou deixar ele esfriar um pouquinho para a gente desenformar. Vou colocar um pouco de água gelada aqui dentro, porque a água secou quase toda. Água em temperatura ambiente, só para poder esfriar um pouco o pudim para a gente desenformar. Gente, eu coloquei a panela, coloquei água na panela para esfriar o pudim, coloquei quase meia panela de água para poder dar uma esfriada agora no nosso pudim. Depois a gente leva para a geladeira. Chegou a hora de eu desenformar aqui o pudim. Eu vou colocar aqui nesse suporte de colocar bolo ou pudim para fazer. Ele tem uma tampa, daí eu uso ele para virar aqui o meu pudim. Gente, olha que maravilha. Ainda ficou um pouco de calda no fundo, mas essa caldinha aqui é só levar ao fogo, colocar um pouquinho de água ali que ela derrete e joga aqui por cima. Então é isso, gente. Agora eu vou cortar um pedacinho desse suporte. Então agora eu vou cortar aqui para a gente ver como ficou esse pudim. Vou cortar outro pedacinho aqui. Olha, gente, que pudim lindo. Vou colocar aqui. Que pudim bonito que fica. Gente, vale a pena fazer. Agora eu vou experimentar aqui a forma para vocês. Olha que delícia. Que delícia, gente. Nem parece que tem pão aqui no meio. Hummm. Gente, eu gosto muito, muito, muito de pudim. Gente, beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Deixa eu terminar de comer aqui a minha sobremesa. Se inscreva no canal, compartilha com seus amigos, deixe o seu joinha, seu comentário, clica no sininho para receber mais receitinhas aí. Beijos, tchau. Tchau.